O Ipatinga Futebol Clube apresentou o elenco e uniformes da noite dessa terça-feira. Ó, aí ó, o presidente do Tigre, Nicanor Pires, contou que um trabalho jurídico tem sido realizado pra que o time entre em campo no próximo domingo. Ó, mas, apesar que hoje é quarta, eu acho que não dá tempo não. Vamos torcer, viu, presidente? Gente, mas eu, eu aqui, Nicomédias, tá? Entendo um pouquinho do riscado jurídico, né? Acho que não dá tempo não. Teria que ser uma sessão excepcional. Aí vai tá bem também, né? Porque a gente sabe que além da tramitação jurídica, às vezes tem um conhecido lá dentro que fala, conversa com o desembargador, fala, julga logo, chefe. Libera os meninos. É, a estreia do clube patinguês está marcada para o próximo domingo contra o Vila Nova Fora de Casa. Acabei de falar isso aqui, ó. O técnico do Tigre, Vaguinho Dias, afirmou que as questões externas não podem impactar o elenco. E não podem mesmo. Então, ao elenco do Tigre, força ao Tigre lá, ó, Júnior. O Júnior ia lá comigo, rapaz, na estreia do Tigre lá no Patingão. Nós vamos lá, né, Júnior? Dá um abraço naquele tigre, naquele mascote lá, ó. O estádio tá sendo reformado, né? Gisele tá acompanhando. Gisele, olha que uniforme diferentão, que ele deve ser o do goleiro, né? Diferente, né? Aí, a turma, modelando com o uniforme do Tigre, hein? Verde, vermelho deve ser o dos goleiros. Tem o branco e vi um azulão bonito ali também, né? É. Vida Longo, Longaú, Tigre do Vale do Aço. E a nossa Pantera. Tô torcendo pro César do Vale do Aço aí o Tigre. Mas eu sou Pantera. Aqui é PCR. É, olha aí.